Oi meus queridos e minhas queridas Hoje eu vou ensinar pra vocês a tão esperada massa pra bolo de pasta americana A massa que eu usei e uso até hoje durante muito tempo Tenho certeza que vocês vão amar Vamos lá pra cozinha agora Então gente, vamos começar a fazer a massa amanteigada para o bolo de pasta americana Primeiro eu vou bater as claras em ponto de neve Cinco claras Eu não deixo o ponto muito firme Porque senão fica complicado na hora de misturar Esse é o ponto, tá gente? Ela não pode ficar muito dura Pra ver se não fica complicado na hora de misturar Vou reservar a clara E vou colocar as cinco gemas Duas xícaras de chá de açúcar refinado E duzentos gramas de manteiga ou margarina A manteiga, gente, vai deixar a massa mais saborosa, mais úmida A margarina também deixa ela macia, úmidazinha E só não fica tão saborosa a massa como feito com a manteiga E a durabilidade com a margarina, ela fica... ela aumenta Agora eu vou bater por mais ou menos uns três minutinhos Ou até você ver que ficou um creme homogêneo e esbranquiçado Esse é o ponto Aqui Um creme esbranquiçado Agora eu vou colocar uma xícara de leite Aqui eu vou colocar uma colher de sopa de baunilha Essência de baunilha branca E vou dar uma leve batidinha Agora eu vou colocar quatro xícaras de chá de farinha de trigo Vou dar uma batida rápida Pra não desenvolver o grupo Então sua massa fica elástica Uma colher de sopa de fermento em pó E agora eu vou agregar as claras em meio Aos poucos Fazendo esse movimento De baixo para cima Pra incorporar ar nessa massa Então essa gente é a textura da massa Prontinha Eu vou usar duas assadeiras de 22 cm Vocês podem usar duas de 20 cm Vocês podem usar duas de 20 cm Ou uma forma de 30 cm Agora gente eu vou levar pra assar Um forno pré-aquecido a 200ºC A 200ºC Por mais ou menos 35ºC Por mais ou menos 35ºC Então gente O bolo saiu do forno agora Tá quentinho Como vocês podem ver Uma massa fofa E ao mesmo tempo firme Estruturada Pra vocês montarem seus bolos de pasta americana Vocês podem montar tranquilamente bolos de andares Que ele não vai afundar Tá? Deixa esfriar Pode retirar da forma pra esfriar Ou pode deixar assim mesmo E use de preferência no dia seguinte Que você assar o bolo Tá? Pra poder montar Então é isso A forma Eu não untei nas laterais Eu só coloquei papel manteiga no fundo Com manteiga Tá? Pra facilitar Então gente Finalizamos a massa manteigada Para o bolo de pasta americana Então vocês façam Vocês vão gostar do resultado dessa massa É uma delícia Super estruturada Firme Vocês vão poder montar bolo de andar Com segurança Sem problema algum Tá? Se vocês gostaram Dê o seu like Se inscrevam no canal E sigam minhas redes sociais Um beijo Até o próximo vídeo